No mês que completa 28 anos do Plano Real, a nota de R$100,00 que foi criada lá em 1994, hoje vale mais nada, aliás, vale menos que essa nota aqui. Solta a vinheta, estagiário, vamos falar sobre isso agora. Antes que eu pegue dinheiro perto de mim, eu vou gastar cerveja. Gente, o pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui e o papo de hoje é sobre dinheiro. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Bom, esse mês, mês de julho, o Plano Real, que foi lançado em 1994, completa 28 anos de existência. E é justamente isso que você viu ali antes. A nota de R$100,00 que foi também criada lá no início desse Plano Real, portanto, tem também 28 anos, hoje vale equivalente a R$13,91 a R$14,00 a menos que R$20,00, meu Deus do céu. Não, Deus do céu, por favor, não! Mas antes de a gente entender por que isso aconteceu, você não pode se esquecer de já deixar o like nesse vídeo e também se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito. Já vou pedir também, meu, ative as notificações porque assim sempre que tem vídeo novo por aqui, você é avisado, você é comunicado. Pois bem, Lucas, o que aconteceu? Como é que o dinheiro perdeu tanto poder de compra assim? Isso aconteceu basicamente pela inflação. Pensa comigo o seguinte, tá? Pra que serve o dinheiro? Pra que serve uma nota de dinheiro? Eu sempre falo isso nas aulas, dinheiro serve pra nada. Meu Deus do céu, como assim, Lucas? O dinheiro, ele serve para trocar por alguma coisa. Trocar por um bem, trocar por um serviço. O dinheiro serve para isso. Só que, o que acontece com a inflação? A inflação é o aumento do preço desses bens ou serviços. E a inflação de 1994 até 2022, ou seja, nesses 28 anos, a inflação no nosso país foi de 653%, mais de 650%. Ou seja, os preços valorizaram mais de 650% em média. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E é justamente isso que vai prejudicar a perda do poder de compra da moeda. Ou seja, na prática, os mesmos 100 reais lá de 94, hoje valem menos de 20 reais, que nem eu falei pra você ali no início. É uma desvalorização da moeda de em torno de 85%, meu Deus do céu. Mas calma, que eu quero falar pra você um pouquinho, uma situação real. Vamos pensar o seguinte, tá? Pra você entender essa perda do poder de compra, tá? Vamos pensar lá em 1994, se lançou o plano real, e aí você então ganhou uma nota, você tinha uma nota de 100 reais. Você vai numa loja e compra uma jaqueta de uma marca bacana que você gosta. Sei lá, aquela do jacarezinho lá. Bota o jacaré aí. Não! Desculpe! O jacaré vai lá, você comprou uma jaqueta bonitona por 100 reais, tá? Então, nota de 100, comprava uma jaqueta de 100 reais. O que aconteceu? O que é inflação? Desde 1994, essa jaqueta que custava 100 reais por conta da inflação, aumento do preço dos produtos e bens, hoje ela vale 753 reais. E eu continuo com 100 reais. Ou seja, eu preciso, o que eu comprava com 100 reais em 1994, hoje eu preciso de 753 reais. Ou seja, é um aumento de 653%. Meu Deus do céu! 653% a mais. Ou seja, o que eu comprava por 100 reais, hoje eu preciso de 753 reais. É muito mais dinheiro envolvido. E aí você vai me dizer assim, Lucas, mas caramba, cara. É só no Brasil essa inflação? Caramba, cara, essa é mega inflação. Porque o que é inflação? Que nem eu falei antes, perda do poder de compra da moeda. Os bens se valorizam, a moeda compra cada vez menos coisas. Se a gente for pensar, nesses mesmos 28 anos, a inflação no Japão foi de 5%, em torno de 5%. Caramba, Lucas. Aqui no nosso vizinho Chile, se a gente for pensar em vizinhos mais próximos, é mais ou menos um 260%, 250% nesse mesmo período. Ou seja, nós somos os campeões. Levanta o troféu. Brasil, Brasil, brasileiro. Só que, meu Deus do céu, Lucas, esse país não tem jeito. Calma. Se a gente for pensar num período antes do plano real, olha como a gente tá melhorando. A gente teve uma inflação de 1980 a 94, 13 trilhões por cento. Ok, eu nem sei como é que o estágio era roto. Meu, zero, 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 zero. Queima, 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 queima dois, um. Muito zero. Isso que é 13 trilhões por cento de inflação de 80 a 94, no período chamado de hiperinflação. Ou seja, calma, a gente tá melhorando aos poucos. Então, esse 643% de inflação, de perda do poder de compra da moeda, é ruim? Claro que é ruim. É alto? É bastante alto. Só que nem se compara com 13 trilhões por cento da inflação que a gente teve de 80 até 94, um período de, que nem eu falei antes, de hiperinflação. Nesse período também, o salário mínimo teve o seu reajuste. A gente tinha o salário mínimo em 94 de 64 reais. E hoje a gente tem o salário mínimo, em 2022, de 1.212. Ou seja, 1.700% de aumento do salário mínimo. Então, 1.700% de aumento do salário mínimo contra 653% de aumento da inflação. Não, 1.700 contra 650. A gente observa, questão de prova aqui, um aumento real do salário mínimo. Ou seja, um aumento acima da inflação. Então, galera, infelizmente, os 100 reais hoje valem menos que 20 reais, menos que 15 reais. Só que a gente não tem nota de 15 reais. Por quê? Por conta da inflação no período. Se perdeu o poder de compra. É que nem eu falei, meu, o que eu comprava com 100 reais em 94, hoje eu preciso de 748 reais para comprar a mesma jaqueta do jacaré, do alacoste, seja lá o que for que você queira comprar. Pensei numa jaqueta, não sei, 94, não lembro, né? Nunca na minha vida imaginei que o jacarezinho nem sabia o que era, né? Muito longe. Mas, enfim, você pega um exemplo aleatório aí, tá bom? Então, rapaziada, falamos dos 100 reais, falamos dos 14, é 13,91 reais. Deixa o seu like aí, espero você semana que vem. Beijo, tchau, fui. Se inscreva nesse canal, se não, seus 100 reais vão valer ainda menos. Bora! E aí E aí E aí E aí E aí